Magali, você já arrumou o seu quarto? Sim, senhora! Encheu os balões? Sim, senhora! Escolheu o vestido? Sim, senhora! Já entregou os convites da festa do seu aniversário para os seus amiguinhos? Não, senhora! Como é? Eu esqueci! Minha senzinha! Turma da Mônica em... Minha senzinha! Bruxarias do aniversário! Para Mônica, para o Cebolinha, para o Cascão, para o Xaveco e... Minha? Tó! O Mingau! Você está bem, Magali? Tia Nena, desculpe! Não foi nada! Mas aonde você ia com tanta pressa assim? Ao correio enviar esses convites! Mas eu também vou enviar os convites! Então a senhora poderia levar esses convites para mim, hein? Claro, Magali! Puxa! Obrigada, viu? Agora eu vou dar uma força lá para a mamãe na cozinha! Tchauzinho! Tchau, querida! Já está tudo pronto! Ah! Ficou lindo, mãe! Pois é! Daqui a pouco seus amiguinhos vão chegar para a sua festa e... Cadê o morro? E os donces? Magali! É... O gato comeu! O gato, é? Ah, mãe! É que sempre me bate uma flominha! É, mas agora eu vou ter que fazer tudo de novo! Por isso, por precaução, não entre mais na cozinha! Ah, mas que coisa cruel! O que é que eu vou ficar fazendo aqui? Espere pelos seus amiguinhos! Ai, será que eles vão demorar muito? Minha barriguinha está parecendo uma escola de samba! Se você não tivesse comido todos os doces que eu já tinha feito, tudo estaria pronto! Por isso, filha, eu vou correr contra o relógio e não posso me distrair! Ah! Ah, que drama! Que drama! Só porque comi uns cajuzinhos e umas balas de coco e uns brigadeiros e um bolo! Bom, pelo menos a casa está arrumada! O pior é ter que esperar! Eu sei disso! Mas quem avisa a minha barriguinha? Mas já? Credo! Que gente mais apressada! Bom, antes cedo demais que nunca! Pode entrar, amiguinho! Ué? Uma maçã? Não, obrigada! Minha mãe só compra frutas na feira! Desculpa, vovó! Eu não queria machucar o seu... nariz! Ah, não foi nada, menina linda! Eu só vim trazer um presente pra você! Presente? Ah, tia, pode entrar! A senhora é a primeirona! Mas tudo bem! Então, o que que tem aí? O que que tem aí? Ah, minha bituquinha! Eu só quero lhe entregar isto! Massas saborosas, suculentas e polpudas! Hum! Vamos, escolha uma! Eu quero uma verde! Verde? Verde não tem! Pegue uma vermelha, vamos! Ah, acho que não! Eu prefiro suco de maçã em calhichinha! Hum! Ah! Mas por que você não quer mais? É que a minha mãe disse pra eu não aceitar nada de estranhos! E a senhora pode ter colocado o dedo nesse seu naricão com ferrocaí e depois ter tocado na maçã e... Eu não quero mais! Deu nojo! Ah, sua peste! Você vai morder essa maçã já! Não! Vamos, abre a boquinha! Não! Abra! Abra a boquinha! Não quero! Abra! Que gulosa! Engoliu uma maçã inteirinha! Socorro! Cadê o tido do provemeiro caber? Chame! Chame os paramédicos! Os duendes! Os anões! Nunca mais duvidos àquele espelho tagarela! Eu, hein? Vem de penetra. Me empurra a maçã estragada. E ainda nem agradece. Da próxima vez, vou fazer festinha escondida. Tem tanta gente metida nesse mundo, viu? Oi, amiguinho. Chegou certo. Pode entrar, que a casa é sua. Quer dizer... Então, finalmente, você decidiu me convidar, né? Ah, eu convidei você? Não vou me esquecer de todas as festas em que fui deixada para trás. Nenhum convite, nenhuma lembrancinha, nenhuma consideração. Aff, acho que preciso rever a minha lista de convidados. Mas, eu tenho um presente para quando você fizer 16 anos. 16 anos? Oh, puxa! O que é? É você, famosa? Vou ter revista. Vai ser a turma da Magali, jovem? Ah? Aqui está. E o que é isso? Como que é isso? É uma roca de tear. Nunca viu? Eu não. É uma máquina de costura? Ah, não importa. Quando você fizer 16 anos, vai espetar o dedo aqui. Então, dormirá por um século. Tudo isso? Mas eu nem estou com sono. Ah, não interessa. Você vai ter que colocar o dedo aqui, ó. Ah, espetei o dedo. E agora eu não tenho um soninho. Ah, um bebê que é naná. Eu vou puxar um ronco e já volto. Ai, ai, ai. Que coisa doida. Cada uma que me aparece. Você quer dormir? Não é muito melhor tomar chá com limão? De novo. Já vai. Já vai. Oh, que surpresa. Outra tia. Oi, querida. Será que por acaso você esqueceu isto pelo caminho? Miolo de pão? Brr. Por que que eu ia jogar miolo de pão no chão? Pra não se perder horas, bolas. Eu, hein? E não existe bússola. E mapa. O que é desce? Aliás, é bom ir catando tudo isso do chão, hein? Se a saúde pública passar por aqui, tasca uma multa. Não, 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 meu bem. Você não me entendeu direito. Eu só quero que você venha conhecer a minha casa. Ahn? A sua casa? Sim, você vai adorar. Ela é toda feita de doces. Feita de doces? Paredes de açúcar, telhado de suspiro, janelas de glacê e uma deliciosa varanda de rapadura. Ah, que gostosura. Então vamos. Posso levar você nessa prática e confortável gaiolinha? Mas, ahn, como é que é? É que a minha casa fica lá do outro lado do morro. Puxa, lá longe? Então, é melhor se apressar. Com esse sol, a casa já deve ser derretido. Derretido? Oh, não! Eu nem terminei de pagar o financiamento! Ah! Isso aqui tá muito esquisito. Por acaso, tá virando a festa das tiazinhas? Parece que tá. Pode falar, senhora. Ah! Então foi você quem comeu meus nabos. Como é que é? Nabo? Eu prefiro cachorro quente. Ah, que seja. Os nabos são apenas uma desculpa para prender você. Me prender? É. E numa torre bem alta. Só com uma janelinha. Daí, o seu cabelo irá crescer em longas tranças. E eu subirei por elas. Pra levar sua refeição uma vez por dia. Uma vez por dia? Mas assim eu morro de fome. Viu? Só de pensar nisso, minha barriguinha começou a arrumar. Ah, eu não passo o dia sem a minha melancia no café da manhã. A macarronada do almoço, os pastéis da tarde, a pizza da janta. Ah, sem falar nos quitudes entre as refeições, é claro. Tudo isso. Mas assim eu vou ter que subir e descer o dia inteiro? E dois perutes? Ah, esqueça! É muito trabalho pra uma simples vingancinha. E suflê, risoles, risoto, empanada, empadinhas e... Ué, cadê ela? Já foi tarde. Passar as férias no meu torre deve ser mesmo uma chatice. Ai, não. Tá bom, tá bom. Mas será que ninguém usa a campainha? Achei você, sua pequena sereia. Não adianta se esconder aqui na superfície. Você irá para o fundo do mar. O meu tridente mágico vai levá-la para o fundo do oceano. Que cheiro bom é esse? E vamos logo. Eu não posso ficar. Opa, frutos do mar. Ah, socorro! Acudam! Tirem essa fera daqui! Socorro! Acudam! Bem feito. Mas que porcaria de aniversário é esse? Só vem umas dias estranhas que eu nem convidei e... Puxa, até que enfim alguém tocou essa campainha. Aqui não é a festa da uva. Se quiser pilar docinho, vai até a padaria da esquina e... Magali! Ah, tia Nina! Sim, querida. Preciso falar com você. Creio que cometi um terrível engano. Colocou farinha de mais na receita do bolo? Não. Magali, lembra quando você me pediu para entregar os convites da festa dos seus amiguinhos? Então, naquela hora eu estava indo para o correio enviar os convites de uma convenção e acabei trocando os endereços. Mandei os convites errados! Essa não. Por isso tem tanta gente estranha aparecendo aqui. Mas espera. Convenção? Que convenção é essa? Nada demais. Só uma pequena convenção de bruxas. Ah, bom. Então, é uma convenção de bruxas. Convenção de bruxas? Quer dizer que aquelas tias que vieram aqui eram bruxas no endereço errado? Então, elas já vieram? Oh, não. Quando elas descobrirem o engano, serem expulsas do sindicato das bruxas. E eu? E eu? Eu poderia ter virado uma sapa. Peraí. Se a senhora entregou os convites da minha festinha para as bruxas, então, o que foi que entregou para os meus amiguinhos? Gente, vocês têm certeza? Que a festa da Magali é aqui? Bom, este é o endereço no convite. Eu conferi várias vezes. Lugar meio esquisito com salão de festas, né? Pelo barulho, parece que já chegou bastante gente. Ah, não é legal chegar com as obras. Senão, a Magali pode comer tudo antes da gente. O que é? Oi, boa noite. E aqui, o que é? O que é a festa? O convite? Pode entrar. Ah, quem é essa figura, hein? Deve ser aquele tio estranho de quem a Magali sempre fala. A festa está diferente esse ano, não está? Sei lá que a Magali tem tanta tistonha assim, né? É mesmo? Que gente esquisita. Quem? Você está chamando de esquisita, hein? Ahá! Pelo aí, pelo aí! Agora eu entendi tudo. Entendeu? Entendeu o quê? Olha só! Essa decolação sinistra! E as pessoas fantasiadas de monstros! Tá, mas e daí, Cebolinha? Ai, tá na cala, ô seu cabeção! A Magali resolveu dá-lo uma festa de Lalo-in! Hein? Lalo-in? É, Cascão! Lalo-in, uma festa do dia das bruxas! Lalo-in, Lalo-in, essa festa tá pra mim! Lalo-in, Lalo-in, essa festa tá pra mim! Lalo-in? Lalo-in, escuta só! Abóbolas falantes! Abóbolas falantes? Luchas engraçadas! As olas voadoras, essa festa tá em volta pra Lalo-in, Lalo-in! Lalo-in, essa festa tá pra mim! Lalo-in, Lalo-in, essa festa tá pra mim! O que nada é fantasia! Nem tem que me assustar! Entra logo essa báscula que eu quero é dançar! Lalo-in, Lalo-in, essa festa tá pra mim! Lalo-in, Lalo-in, essa festa tá pra mim! Lalo-in, você não tem que ter bilhão e não éirmão! Vamos pra piscinar! Lalo-in... Lalo-in! É, Cebolinha, você tem razão! Tem até aquelas cabeças de abóbora! Aposto que a Magali comeu todo o recheio! É, sim! Ai ai, fala ai Cascol, cê não acha que essa bóbola tá lembrando alguém? Quem Cebolinha, a quem? Ah, presta atenção rapaz, olha lá! Ah, agora que você falou é mesmo! É uma linda cabeça oca! Oh Mônica, por acaso você se ouviu de modelo pra essa... Opla de out? Ai, seus moleques! Eu não pareço nem um pouco com essa abóbora, tá bom? É verdade, eu também não pareço nem um pouco com essa gorducha e dentuça! Que daola! E a abóbola acha que você é gorducha e dentuça? Pois é, a abóbora falou que é! A abóbora apagou? Oh oh, o nariz é de verdade! Espera aí, espera aí! O labo também! Que caldeirão ali? Que caldeirão? Aquele ali, ó! Com o abo aquele vento! Será que eles vão cozinhar a gente? Ah não, com água não! É ruim, hein? Se vão me servir no jantar, eu prefiro ficar na churrasqueira que é sequinha! Ou de repente até no microondas que... Não fica tão de ideia, né Cascão? Queiram me acompanhar! É ruim! Ohhhhh! Que arremessado aqui! Que cuidado! Margari! Oi! Até que vi vocês apareceram! Estamos, seu presente! Bom menino, bom menino! Olá, meninas! Menina, fala sério! Ainda bem que eu trouxe minha vassoura! A Tia Nina é o que eu tô pensando que ela é? O que você tá pensando que ela é? É uma bruxa? Shhh! Mas não conta pra ninguém! Ah, desculpem companheiras! Eu troquei as bolas na hora de entregar os convites! Ah! Nena, nena! Outra vez! Vive aprontando! É mesmo! Bem, essas crianças não podem ficar aqui! O que você sugere, nena? Não pode ir brincar pra ninguém! Eita! Tenta! Que понятно! Um, por aliás! Tenta! 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 Ah, não está minha casa! Segurem-se todos! Chegamos! Ah, puxa, não sei como lhes agradecer. Ora, não vai nada, nena. E não demore muito, viu? Tchau! Tchau! Elas são tão simpáticas! Ainda bem que as suas amigas dão carona pra gente até em casa, né? Ah, eu achei muito 10, Bate Vassula! É, e a sapinha gostou de você, Cascão. Qual é, ô? Talvez ela seja uma linda princesa. É, é só deixar pra descobrir. Ai, que trabalheira. Agora tenho que encontrar minhas amigas bruxas que erraram o endereço. Amigas? Elas queriam me trancar na torre, botar pra dormir e fazer papinha de mim. É, pois é mesmo assim. Eu estou atrasada, tenho que ir voando. Ah, mas... mas Janena... Sim, querida. Ah, senhora, não... não vai ficar pro meu aniversário? Ah, desculpe, Magali. Eu causei toda a confusão, então tenho que consertar. Nananananananana, nada disso. Eu causei a confusão. Eu é que deveria ter enviado meus convites. Era minha responsabilidade. Então, tenho uma ideia pra resolver tudo. Ideia? Que ideia! Olha aqui, ó. Ah, pode dar certo! Delicioso! Massas! Então, não era pra ser uma festa inesquecível? A tia Nela adorou a ideia de fazer a convenção das bruxas aqui em casa. Como eu lhe dizia... Feliz aniversário, Magali! E volta ao mês! Parabéns! Parabéns, Magali! Nessa mistura, Parabéns com Halloween! Parabéns! Parabéns, Magali! Nessa mistura, Parabéns com Halloween! Halloween! Felicioso! Travessuras colocadas no leão! Mexe, mexe um pouquinho! Vira tudo de vermelho! Mas só os seus olhos estão voando na vassoura! A Mônica dançando com Frank e uma boa! Magali, logo, logo, com medo de mortal! E as bruxas surgindo do cheiro do cascão! Mas tá com o meu amor! Parabéns! Parabéns, Magali! Nessa mistura, Parabéns com Halloween! Parabéns com Halloween! Parabéns com Halloween! Nessa mistura, Vira tudo de vermelho! Vira tudo de vermelho! Mas só os seus olhos estão voando na vassoura! A Mônica dançando com Frank e uma boa! Magali, logo, 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 com medo de mortal! E as bruxas surgindo do cheiro do cascão! Vira tudo de vermelho! Vira tudo de vermelho! Parabéns, Magali! Nessa mistura, Vira tudo de vermelho! Vira tudo de vermelho! Vira tudo de vermelho! Parabéns, Magali! A cozinha já não é um lugar seguro! Que maravilha! A mamãe nem vai reparar que eu tinha feito a maior bagunça! E agora, eu limpei todinho! Menos esse armário debaixo da pia! Porque morro de medo desse barulhão que vem daí! Ai, só pode ser um monstro repilante que mora lá! Por isso, é melhor deixar ele bem quietinho! Já vai! Já tô indo! A minha mãe quer que eu prove um suflê de legumes! Mas eu desconfio que ela fez o suflê Foi com as lagartixas que viviam no jardim! Elas desapareceram misteriosamente de lá! Preciso encontrar um esconderijo! Não! Também não! Não! Ah! Perfeito! Esse armário serve direitinho! Mas você acabou de arrumar a cozinha, Magali! Pois é! Arrumar a cozinha me dá uma fome! Eu vou preparar um sanduíche! Você ouviu isso? O quê? Uma risada! E bem-vindo do armário assombrado! Nossa! Você tem um armário assombrado na cozinha! Lá em casa é a máquina de lavar! Eu tenho certeza que ouvi ela me chamando outro dia! Será que dá pra gente cuidar da minha assombração neste momento? Claro, claro! Por que você acha que tem uma assombração ali? É que depois que a gente fecha a torneira, faz um barulho assustador! Vamos testar! Você não acha que está se arriscando muito? É melhor deixar o bicho quieto e... Viu? Viu? Eu não disse! Eu não disse! Calma, Magali! Deve ter alguma coisa dificultando a saída da água! E o cano passa por dentro do armário! Nada que um desentupidor não resolva! Opa! Isso não parece ser o cano, não! Eu acho que você irritou a coisa! Mas eu não fiz nada! Calma, seu monstro! Calma! Ela não quis incomodar, viu? Ah! 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 Eu acabei pegando no sono! Aqui está tão escurinho! Hoje a gente acaba com essa sozinha! Uma sombração! Viu o que você fez? Eu sempre tive uma convivência pacífica com o monstro! Agora ele está bravo! E se ele resolve me levar para as profundezas das tubulações do esgoto? Ai, deixa de ser exagerada, Magali! Você viu isso? Não deve ser nada! Vai ver, abre-o sozinha! Ué! Parece que eu ouvi alguém gritar! Hum! Hum! Essas coisas tinham que cair em cima de mim! Bom, é melhor eu ir embora! Minha mãe já deve ter desistido de me encontrar! Ha, ha, ha! Ah! Cadê o bicho? Deve ter voltado para o armário! Eu preciso fazer alguma coisa! A cozinha é meu cômodo preferido! Precisamos atacá-lo de surpresa! Ele não pode perceber que somos nós! Senão ele pega a gente! Hum! Ahá! Posso saber do que estou disfarçada? Ah, Bubba! Tinha uma coisa muito comum em cozinhas! Botijão de gás! Botijão de gás? Ah, espero que você não esteja me chamando de gordinha! Vamos focar na missão, Mônica! Hum, tá certo! Foco, foco! É isso aí! Atacar! Ah! 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 Aqui não é seu lugar! Tome isso! Fora! Fora, Kalimã! Isso! Tchau, tchau, tchau! Fora! Fora! Fora daqui! Tchau! Acho que ele foi embora! Com certeza! Agora a água está descendo sem tupi! Missão confrita! Oi, meninas! Oi, mãe! Oi! Essas crianças, viu? Hã? Meu Deus do céu! Magali! Acho que é com você! Oi! Sim? Oi, Mônica! Dá pra você guardar umas coisinhas na sua geladeira? É que minha mãe me proibiu de entrar na cozinha! Claro, Magali, a casa, quer dizer, a cozinha é toda sua! Ah! 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 E o monstro voltou! Socorro! Volta, amiga! Dessa vez foi minha barriguinha! Tô com uma fome! E no episódio anterior, depois de uma épica batalha com seu arco-inemigo, o Barbatana Negra, tudo parecia perdido para o nosso herói! Mas ele ressurge triunfante para mais uma aventura do... Capitão Refugo! Programa de menino! Bom dia, Dona Filomena! Bom dia, Dona Cantinha! Quais são as novidades? No mercado da esquina tem uns brócolis baratinhos! Mesmo! Eu também tô cheia de novidades! Bom, eu... Ah! No mercado da esquina tem uns brócolis baratinhos! Sei! Eu... Eu acabei de dizer isso pra você! E o que mais? Hum... Que calor, né? Ai, 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 ai! Como é difícil brincar sozinha! Bem, a Mônica viajou! Então eu vou pro barquinho! Calma! Já tô indo! Feche essa porta! Cachão! Ufa! Ah! Cê me salvou a vida, Magali! Ai! Esse temporal quase me pegou de surpresa! Quase! Que bobagem! Tá o maior sol lá fora! Ai, a umidade! Eu sou alérgico! Ai! Ah, não precisa ficar preocupada comigo! Se aqui dentro não tiver goteiras, tudo bem! Tudo bem! Não é isso! É que eu tava saindo pra não ficar aqui brincando sozinha! Ah, obrigado pela desconsideração! Você brincaria comigo? Claro! Vamos brincar de queda de braço! Isso é brincadeira de menino! Eu tava afim de brincar de boneca! Ah! Isso é brincadeira de menina! Eu entendo! Tchau, Cascão! Oi, tchau, como? Você vai dispensar a minha presença! Menino não sabe brincar de boneca! Magali, você está ofendendo a minha imaginação! Ah, invento mil histórias! É mesmo? Criou lugares inimagináveis com tuas mais mirabolantes aventuras! Você vai ser a Dona Candinha! É só você brincar bem cuti-cuti... Cascão? Aonde você pensa que vai? Cuti-cuti? Oh, prefiro chuva! Tá bom! Depois não vem implorar pra ficar! Oh, pode esperar! Sem pata! Tá! Tá aqui a Dona Candinha! E aí, Dona Candinha! Quais são as novidades? Deixa eu ver novidades, você disse! Oh, estou tendo problemas com uma goteirinha lá em casa! Então, como eu estava falando, aquele empate no campo adversário tirou o time da zona de rebaixamento! Ué! Dona Candinha! Fale comigo! Ai, você queria o quê, hein? E se meus amigos me pegassem brincando de boneco? Não estou nem aí, seu grosso! Isso quer dizer que eu não preciso mais brincar! Ah, sim! Precisa sim! Oi, oi! Sabe, Dona Candinha, hoje eu tenho um dia muito corrido! Vou fazer compras, depois vou à luchonete, depois ao chá em benefício das bonecas quebradinhas e ao jantar das titias caridosas! E você? Primeiro eu vou ao Ferro Velho pra ver se encontro umas latas vazias pra consertar o meu carrinho de rolimó! Depois eu vou pegar o game de última geração na casa do Predador X! Quem é o Predador X? É o namorado dela, Dom! A Dona Candinha não namoraria ninguém que se chamasse Predador X! E muito menos anda de carrinho de limão! Ô, limão! Não importa! Dona Candinha é uma dama, viu? Dama! Portanto, as duas vão para uma casa de chá! Tchuki, 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 tchuu! Tchuki, 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 tchuu! Boneca faz esse barulho andando! Ai, eu mereço! Tchuki, tchuki, tchuki também! Tchuki, 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 tchuu! Chegamos! Seu garçom! Sim, adorme Filomena! O de sempre! Chá de menta com cinco tortas de limão! O mingau é o garçom? Claro! Ele sempre participa das minhas brincadeiras! Eis aqui o chá, madames! Beba o chá, Dona Candinha! Dá uma delícia! Isso, Dona Sei-Lá-Quem! Vamos tomar esse chá maravilhoso! Dona Candinha e Dona Fulana tomam o seu chá tranquilamente, sem suspeitarem que ambas escondem um terrível segredo! Dona Fulana é, na verdade, a arque inimiga Arraia Atômica! Com seu plano de dominar o mundo! A Arraia Atômica nem desconfia que por baixo daquela roupa de cetim se esconde Mulher Refugo! A Mulher Refugo bebe um traço verneto que lhe dá força em poder! Ó, quem vejo a Arraia Atômica! Ó, Mulher Refugo! A Mulher Refugo usa seu hábitos stratosféricos de alma seu companheiro de brigas! Félix Escarlate! Pega ela, Félix! Pá! Pá! Oh! Oh! Legal, hein? Não, não gostei nem um pouquinho de brincar com você! Mas agora você vai gostar, porque o Capitão Refugo chega pra salvar a... a... Dona Candinha! Eles podem até viver um lindo romance! Ficou horrível! Não te convido pro casamento! Prefiro ficar brincando sozinha e pode ir embora, seu interesseiro! A chuva já parou! Tá bom! Fica aí sozinha! Até porque o dever me chama! Fui! Bobo! Então, onde estávamos, Dona Candinha? Ah, sim! Tomando chá! Hum, delicioso, não? A propósito, lá na esquina tem os brócolis paradinhos e... Ah! E então, Dona Raia tenta se esconder no seu laboratório, nas profundezas do oceano. Mas isso não fica assim! Eis que surge a Dona Refugo com o seu fiel mascote, Félix Escarlate! Dona Raia golpeia o felino que foge pela janela! Dona Raia ri vitoriosa! Ha, 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 ha! Acalme-se, felino indefeso! Seu esforço será honrado pelo Capitão Revolvão! Ai, que foi, Magali? Você sabe que dia é hoje? Deixa eu ver... É seu aniversário? Sim! Como você sabe? Por que você já disse um zilhão, um zicão, um monte de vezes? Ai, é dia de fazer festinha, de receber amiguinho, de comer docinho, nã, 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 nã! Ai, como você aceito? Este ano, a Tia Nena vai fazer um bolo incrível! Tia Nena! Tia Nena! Tia Nena! Tia Nena! Tia Nena! Uma ótima cozinheira! Uma ótima bruxa, isso sim! O quê? Como assim? É isso mesmo, ela não me engana! Bruxa, bruxa, bruxa! Com direito a caldeirão, vassoura, gato preto e aquelas poções horrorosas! E como presente de aniversário, ela vai te transformar em... Em, em, em uma sapa! Sapa? Eu? Sim, porque ela vai fazer o bolo e ele vai estar enfeitiçado! E como sempre, você come tudo sozinha! E vai virar uma sapa gigante cheia de verrugas! Ai, quanta bobagem! Ah, é? Vou te mostrar, então! Que coisa feia espiar a casa da Tia Nena, Dudu! Shhh! Fala mais baixo! Você não sabe que bruxas odeiam barulho? Peraí que eu vou te provar que ela é uma bruxa de verdade! Ali! Ai, o quê? O caldeirão! Caldeirão! É ali que ela faz suas poções maléficas! Caldeirão? Você tá me achando, menino? Aquilo é uma panela! Ah, panela é caldeirão de bruxa moderna! É tudo a mesma coisa! Ahá! Ai, não me assusta! E o que me diz daquilo? Ervas venenosas! Que transformam pessoas em escravos zumbis sem cérebro! Ah, se você gostasse de comer, saberia que aquilo é salsinha, cebolinha e alecrim! É? Vai ver que não tinha erva venenosa na feira! Ali! Ai! Qual o veículo de toda bruxa? A vassoura! Ai, fala sério, Dudu! Todo mundo tem vassoura em casa! É, mas só a bruxa voa nela! Ah, vamos embora que daqui a pouco é hora do almoço! Ha-ha! Oi! Por que eu ainda me assusto? Eu sabia! É a única coisa que faltava no arsenal da bruxa! O gato preto! Ai, meu Deus! Esse aí é o mingau! Ele é branquinho! Ele sempre vem aqui pra afilar o rango! Ah! Aposto que a bruxaria fez ele mudar de cor! É a bruxa! Te esconde! Ela não é bruxa! Lá, 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 lá! Ai, o bolo já ficou pronto! Agora é só arrefecer! Lá, 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 lá! O que foi que ela disse? O que foi? Ela disse que o bolo precisa... Arrefecer! Ah, eu sabia! É o encantamento! Arrefecer! 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 Ai, Dudu, não viaja! Então diz aí o que significa arrefecer! É... Significa... É... Ah, sei lá, Dudu! Depois eu procuro na internet! Pode procurar! E você vai descobrir que é um feitiço de bruxa! Arrefecer! 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 Ai, como a casa está bonitinha! Ai, filha, vai se arrumar! Daqui a pouco a Tia Nina vai chegar com o bolo! Ah, e aquele bolo macio! Ela já chegou? A bruxa já tá aí? Dudu, o que você tá fazendo aí? Me escondendo da bruxa, ué! Ah, que coisa! Já falei que a Tia Nina não é a bruxa! Agora sai! Hã? Sinto um cheirinho de três pitadinhas de chocolate suíço e essência de palmilha? Isso significa que o bolo chegou com a Tia Nina! Volta aqui! Você tem um futuro brilhante pela frente! Volta! Já vai, Tia Nina! Já vai, Tia Nina! Prontinho! Olá, minha aniversariante! A Tia Nina é mesmo uma bruxa! Viu? Eu te disse! Agora sai fora que tá apertado! Ai, eu não quero virar uma sopa! Ah, pensa pelo lado bom! Você vai poder comer mosquito! Queria tanto encontrar a aniversariante! Não tem ninguém aqui! Dudu, fica quieto! Nós temos uma surpresinha pra você! É... Não, obrigada! Eu não gosto de mosquito! Mosquito? Não! A sua fantasia é com asas, mas não é mosquito, não! Hã? Fantasia? Que fantasia? Sim! Resolvemos fazer uma festa fantasia! E eu estou fantasiada de... Bruxa! Sim! E olha que linda a sua, Magali! Ah, que fofinha! A sua festinha está maravilhosa, Magali! Tia, o que é arrefecer? É esfriar, perder o calor! Um bolo que sai do forno precisa arrefecer! Então é isso? Ah, que coisa mais engraça! Ah, viu? A tia Nena não é bruxa, mas suas receitas são mágicas! Oh, oh, oh! O que você acha de chamar seus amiguinhos pra cantar o parabéns, hein? É pra já! Oh, oh, oh! Tá na hora da minha sessão de bi com biscoitinhos de mel no sofá! Ai, amo, 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 amo essa hora! É tão bom! Pra falar a verdade, comer qualquer coisa no sofá da sala já é o céu! Principalmente no sofá daqui de casa! Tão grande! Fofo! Hum, mas que cheiro é esse? Hum, não é biscoito estragado e nem chipimofado! Hum, 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 será que é almofada? Ah! 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 Meu pai do céu, que fedor é esse? Tem gambá morando embaixo da minha casa? Isso parece até... Hum, hum, hum... Xixi de gato! Hum, hum, hum! Mingau, volte aqui! Eu sei que foi você! Hum, não que ocupa! Eu sou inocente! Eu sou inocente! Hum, 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 hum! Você fez xixi na minha almofada? Hum, hum, hum... Deixa eu pensar... Eu até tentei chegar na caixinha de areia, mas a porta da geladeira estava tapando o caminho, porque tinha uma esfomeada ali se empanturrando! Hum, hum, hum! Você tem uma caixinha de areia! Por que não usou? Acabei de miar pra você, criatura! E quando a gente tá apertado, até uma almofada serve! Nojo, 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 nojo é andar nesse chão com o resto de pudim que você comeu! Ainda bem que tá seco! Hum, não! Ela não sabe que xixi seca também? O que essa menina aprende na escola, hein? E ainda bem que sei o que fazer! Um pouquinho de perfume já dá um jeito! Ahá! Senhor gato, se queria atrapalhar minha leitura, não conseguiu! Porque esta cabecinha aqui, ó, sabe pensar! Jura? Pensei que só servia pra segurar o bocão! Nham! Ah! De volta a vida boa! E com leve aroma de lavanda no ar! Hã? Ué? Melhor não fazer isso! Ah! Ah! Piorou! Agora tem cheiro de xixi perfumado! Tem coisa pior, viu? Experimente comer uma flor! Ah! Que nhaca! Ah! Eu não consigo nem respirar! Ah! Se ela soubesse o que eu aguento debaixo do cobertor! Acho que uma escobadinha com sabão resolve! Agora é só secar bem e... Fala! Uma almofada novinha e perfumada! Sem cheirinho de gato! Odeio ironias! Miau! Ai! Que gostoso! Hum! Agora posso respirar bem fundo! Isso, Magali! Dá uma boa fungada! Ah! Ah! Brrrrr! Miau! Mas o que é que tem no seu xixi que o cheiro não sai nunca? Miau! Gatos são poderosos! Miau! Pois agora eu dou um jeito! Coloco isso... E isso... E mais isso! Hum! Quero só ver! Ah! Ah! E agora, pra terminar... Vai secar no sol! Ah! Eu sabia! Tudo termina em um quentinho e confortante sol! Ai! Ui! 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 É confortante nada! Ai! Até que enfim! Uma almofada fofa! Limpinha e perfumada pra eu! Quem sabe o que vai acontecer, levanta a mão Ai, garotas, tão histéricas Não sei o que é pior, o cheirinho ou esse escândalo O que houve, Magani? Aqui, acabaram as ameixas verdes da geladeira Porque lá na venda do seu mané tem uma proma... Ah, não é ameixa coisa nenhuma É essa almofada xixizada que o mingau batizou Não batizei nada, já tinha mancha de maionese e farelo de biscoito Agora o cheiro não sai de jeito nenhum Ah, fica calma, amiga Eu acho que sei o que fazer Eu vou ali pegar uns produtos que vão ajudar Mas será que isso funciona, Mônica? Vai por mim, Magali É como se fosse uma pequena mágica Só que vai sabão Detergente Limão Vinagre Sal de frutas E umas gotinhas de aromatizador de ambiente Viu? Tá aqui sua almofadinha novinha e perfumada Não acredito, Mônica Saiu toda a eca do cheirinho Ah, como você conseguiu? Ah, eu tenho muita experiência, amiga Basta ter um cachorro chamado Mônica Essa Mônica, pelo menos esse problema eu não tenho Porque os gatinhos são mais confortados que os cachorros E... Mingau, o que você tá fazendo aí na almofada? Xixi de novo, é É que ficou um restinho de cheirinho ainda aí E sabe como é Deu vontade, né? Magali, sim Me explica uma coisa Por que o Mingau está de fralda? Ah, nem queria saber, mãe Nem queria saber Ai, que céu azulzinho Será que a Magali pode brincar? Oi, Magali Magali? Oi, Mônica Por que você tá arrumando a casa? Quando acordei não tinha ninguém Tava tudo sujo Aí eu recebi um zap zap da minha mãe, ó Limpar as janelas, esfregar o chão, lavar a lareira Hum, que estranho Pois é, eu nem sabia que a gente tinha uma lareira Não, o estranho é sua mãe ter deixado você fazendo tudo isso sozinha Então você vai me ajudar, Mônica Então você vai me ajudar, Môniquinha Eu? Melhor chamar uma faxineira, né? Alguém falou em faxineira? Sim, você conhece alguma? Eu sou uma Estou vendo que vocês precisam da minha ajuda pra limpar essa bagunça Eba, mas você tem como pagar? Não se preocupem com isso O que eu não faço pra alegrar as crianças? Isso é que é sorte Hum, tem alguma coisa errada Errado nada Só porque quando eu preciso fazer uma faxine enorme Alguém aparece do nada E se dispõe a limpar tudo de graça Caramba, você tem razão Não, como eu não reparei nisso? Ei, me espera Magali Essa história estava realmente estranha Como é que a gente ia sair sem um lanchinho, né? Ai, não, não era disso que eu estava falando Pra mim, essa senhora não parece nada profissional Nada a ver Aposto que ela vai varrer tudo direit... Ai, ai, que isso? Você chegaram antes da hora? É que eu quero um lanchinho Oh, eu ia mesmo preparar um Você por acaso tem um caldeirão? Caldeirão? É, um assim, mais ou menos do seu tamanho Ah, deve ter algum na cozinha Vou dar uma olhadinha e já volto, tá? Precisamos sair daqui agora Mas ela ainda vai fazer um lanchinho Você acha que essa é muito pequena? Ai, Magali, eu não estou gostando dessa senhora Mas por que? Ela é tão calminha Calminha? Ela é uma... Bruxa! Marequinha, fala comigo Digamos que ela é melhor de boca fechada Mas o que é isso? Ah, eu enganei a sua mãe pra ela sair de casa Depois, emporcalhei a sua casa e te enviei o zap zap Então foi você a sua bruxa? Claro! Eu sabia que você não ia recusar a minha ajuda Bem que eu devia ter desconfiado Chega de brincadeira Solta a Mônica! Ah, não! Eu não preciso dela na minha poção E o que vai nessa poção? Algumas coisinhas Mas o mais importante A criança mais comilona do mundo! Ai! Com ela eu vou me tornar a mulher mais gaça do mundo Acho que isso aí não tem conserto não, hein? Eu ouvi isso! Eu ouvi! Toma! Ai, onde eu estou? No pote! Vai dar ir direto pro fogo! Ai, me solta! Eu quero sair agora! Nem adianta esprevejar! Fique aí quietinha que eu já volto! Eu me medo em cada uma, viu? Dudu! Vem almoçar, filho! Oi, Mônica! Quero ver alguém me achar aqui! Tudu, o que você está fazendo aqui? Cheguei! Ai, minha mãe está aqui! Não! É uma bruxa que quer cozinhar a gente! Será que falta alguma coisa? Asa de morcego canhoto? Confere! Dente do ciso de uma cascavel? Confere! Nossa, isso aqui vai ficar uma delícia! Agora só falta você! Ai, eu não quero ser cozida! Cozinhar você? Você acha que eu sou louca? É claro que não! Eu só quero uma unha do seu dedão no pé! O quê? Ih, eu nunca tinha visto! Você não tem dedos no pé! Que doideira! Hum, tive uma ideia! Dá seu pé aqui! Ei, ei! O que você está fazendo? Hum, mas que cheirinho de gorgonzola! Que chulé! Agora vamos ao que interessa! Me dá esse pé aqui! Ah, isso foi escozinha! Paga ali! Deixa de gracinha! Ah! Ah, consegui! De agora em dia ou de ninguém mais! Vai me chamar de Baiacu! Ah! Beleza infinita! Aqui vou eu! Ah! Mas o que foi isso? Eu virei o Baiacu de verdade! Aham! Você usou a unha do Dudu! A criança menos comilona do mundo! Oh, esses moleques! Poliquinha! Você voltou ao normal! Pois é, menina! Me ligaram! E aí eu cheguei lá e não tinha encomenda nenhuma! Ai, é cada uma, viu? Nossa! Eu nunca vi essa casa tão limpa! A gente teve uma ajudinha! Ah! 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 Legenda Adriana Zanotto